Esse é o nosso canal, né? Mas filma, vira a câmera. Tô gravando. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela vida de minha esposa, depois que tá completando um ano, hoje. Tá completando 40 e poucos anos, não vou dizer todos. 48, gente! Essa aqui é a minha netinha, Thaís Farias. Thaís Farias. E eu quero deixar essa marca registrada gravado nesse dia, tá bom? Eu desejo pra ela muitos anos de vida, que eu já falei lá na igreja, e tenho certeza que o Senhor vai multiplicar mais e mais e mais. Fala o teu desejo. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus, né? Por esse, mais uma data que o Senhor me dá, né? Que Ele multiplique mais e mais meus anos de vida aqui na Terra. Eu quero ainda trabalhar muito pra Ele, meu Deus, que é maravilhoso. Amém! Amém! Amém!